Acende as luzes, bora pra largada, vai agora sim, Rafael Chaves largou bem, quem largou bem demais foi o Nando Camers Nando Camers largou bem, o Vini tá ali na segunda posição, o Dalabona mandou bem demais, o Dalabona mandou bem demais Já pulou pra segunda posição, o terceiro é Nando Camers, tem rosco, vem gente aproveitando por dentro, teve toque Olha só, o Nando Camers, o Rafael Chaves, o Dalabona já assume a primeira posição, o pessoal vai se encontrando ali na pista Vini Bianchi caindo ali pra quarta posição, quem veio, Romulo Júnior pra ser segundo colocado, o terceiro é o Chavinho, o quarto Agora o Romulo Júnior assume a segunda posição, Romulo Júnior é o segundo, o Rafael Chaves é o terceiro, o Monteiro é o quarto O quinto, o Léo Maltes, o Léo Maltes vem na quinta posição, traz com ele O Léo Maltes já pulou pra quarta, quarta posição o Léo, o Monteiro é o quinto Faio Aguiar é o décimo quarto, tem toque, tem rosco ali com o Diego Alves que assume a décima quarta posição Ricardo Vargas é o décimo sexto, Wesley Moreno é o décimo sétimo e Pitinelli tá fora da prova Dá, lá, Bona é o primeiro Vem com tudo o Léo ama a corridinha de doze voltas, não pode perder tempo Olha o Léo aí, lado a lado com o Rafael Chaves, Chavinho, Léo, Léo, Chavinho Vai chegando na hora de frear, quero ver o que vai acontecer, o Rafael Chaves se mantém na frente O Léo bota aquela pressão medonha, vem de novo, lado a lado, Léo e Rafael Chaves Agora o Léo vem por dentro, deixa pra frear, pra lado, Deus me livre, pra fazer a ultrapassagem Quase bateu ali o Pedro Razo, ele foi pra cima do Thiago Luz, o Thiago Luz disse Sai pra lá, seu maracabado, se mantém, olha de novo, o Pedro Razo dá o dive bomb aí, aí rodou Aí rodou Muito dive, dive bomb em excesso faz mal pra saúde, aí Forçou demais, né É muita pressão ali O Chavinho é piloto experiente, vai se segurando o Van Dijk 1, 42, 151, faz a melhor volta Pegou o vácuo, vai por dentro, vai por fora, deixa pra frear, mas pra lá Mas é muito pra lá do Deus me livre, muito pra lá do Deus me livre O Léo Maltes também faz a ultrapassagem Vai pegando o vácuo, vai por dentro, vai por fora Vai por dentro, vai por fora 1, 41, 700, é a volta do Léo Olha só, vem com tudo também, o Rafa veio, deixa pra frear pra lá do Deus me livre O Rafa, da Labona, da Labona Da Labona, desculpa não, é o Van Dijk, Van Dijk, Rafa Rafa, o Van Dijk vem pra assumir a terceira posição Quem aproveitou também foi o Rafael Chaves Veio por fora, agora o Chavinho Fica lá da lado ali com o Van Dijk O Van Dijk fica na terceira posição Olha, o Jajá, aí Vem pegando o vácuo, vai por dentro, vai por fora Jogou o carro por dentro Lado a lado, o Jajá não Com o Thiago Luz, deixa pra frear pra lá do Deus me livre Traz o carro Na qualidade Pra fazer a ultrapassagem Agora O Jajá é o décimo primeiro O Thiago Luz vem pegando o vácuo Vai por dentro, vai por fora Jogou o carro por dentro Lado a lado ele e o Jajá Lado a lado os dois pilotos O Thiago por dentro O Jajá por fora Vai ser difícil ali pro Thiago O Jajá deu uma piscada Deu um lag ali Segura Vai-se embora o Jajá O Thiago Luz O Jajá Pra ser o décimo primeiro colocado Como protagonista, né? Léo Maltes, o campeão mundial em Van Dijk É agora, Fabão É agora Se não for agora Já pegou o vácuo Mete o carro por dentro, Léo O Van Dijk vem por fora Deixam pra frear pra lá Do Deus me livre O Léo vai se segurando Com todas as forças Vai desenhando a ultrapassagem Léo fecha as portas E aí o pneu Abriu o bico E aí o pneu Abriu o bico Ele foi lá fora E vai perdendo posição E que é pra quarta posição Olha o Dalabona Na parte final da prova São os últimos metros Passou a primeira vitória Aqui na Real XP Olha o Dalabona aí Olha o Dalabona aí Vem Dalabona Pra você, meu amigo O tema da vitória Pedro Dalabona Vence o grande prêmio do Bahrein O GP Sprint aqui do F2 Venceu Doze voltas Vandak foi o segundo Chavinho o terceiro Léo Maltes o quarto Venceu e convenceu Né Que destaque dessa dupla Entendeu Prepara aí a pauta aí Do mesa virtual Porque a gente vai falar dessa dupla O que eles fizeram hoje Foi sensacional Né Ganhar Vencer do Léo Maltes O campeão mundial Não é fácil Não é pra qualquer um O que eles fizeram hoje 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 Tchau, tchau.